É nóis ou não? É nóis ou não? É nóis ou não? Aqui ó, Revers. Internamental, Dr. Jiripedo. Uuuuh! Eu sou uma Ness que eu não faço. Não? Não! 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 Não é? É nóis ou não? É nóis. Tá bonito. É nóis. É nóis. É nóis. É óis. É nóis. Obrigado. 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 Boa noite todo mundo, nós somos a banda Ornamental de Criciúma, Santa Catarina Sejam todos aqui, muito obrigado pelos aplausos A gente vai tocando ainda mais nessas várias horas aí de som podem continuar se divertindo à vontade e deixem o entretenimento por nossa compra Será que alguém conhece essa próxima? Música 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 Música